Vamos para o nosso quadro, então, CIMESP, no programa Piracicaba Agora. E nós temos o prazer de receber aqui ao vivo, André Simeone, segundo vice-presidente do CIMESP. Muito obrigado pela presença, obrigado por estar ao vivo conosco aqui. Muito obrigado, Neto, eu que agradeço a oportunidade. A gente vai bater um papo aqui, conversar, vamos falar um pouquinho sobre o CIMESP. Eu já começo perguntando para você, André, você que é empresário, né? E eu queria saber como é que foi essa aproximação, fazendo parte hoje, claro, do CIMESP. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para nós a sua história como empresário e como também membro do CIMESP. Pois não, vamos lá. Bom, sou Piracicaba, daqui da nossa cidade, com muito orgulho. E há 25 anos atrás, nós montamos uma empresa, era uma importadora, na época chamava-se StarTech, certo? Então, na época o mercado era muito carente de um material que se chamava metal duro. Era a época que tinha passado o governo Collor, então as importações eram mais complicadas todas. E a gente montou então uma unidade para a distribuição disso. Certo. Depois veio crise, Fernando Henrique, troca para o governo Lula e tudo mais. Nós transformamos essa empresa em indústria, certo? E desde então, até hoje, trabalhamos no mercado de ferramentas, utilizando material importado e distribuindo no Brasil. Fabricando e distribuindo no Brasil. E também sou sócio proprietário, com mais dois sócios, da Tech Parts. Tech Parts, perfeito. A Tech Parts é uma empresa também brasileira. Nós fabricamos peças e componentes de tratores, certo? E também componentes para aerogeradores, para geração de energia eólica. Voltando então um pouquinho, Neto, na história, como foi a aproximação para o CIMESP. 11 ou 12 anos atrás, aproximadamente, eu já tinha as duas empresas, mas assim, sabia do CIMESP, mas entendi o CIMESP como um órgão de classe, certo? Um sindicato que atendia o nosso segmento de trabalho, que é o Metalúrgico. E um dia eu recebi a visita do seu Roberto Soriano, que na época, falecido Roberto Soriano, um grande amigo, né? Na época ele era o gerente administrativo e ele foi fazer a apresentação do CIMESP lá para a gente. E naquela época eu falava, mas poxa vida, por que eu preciso me associar ao CIMESP, né? O CIMESP faz a negociação salarial uma vez por ano, tem lá alguns serviços jurídicos, a gente já tinha a nossa equipe própria de advogados. Eu não via uma agregação de valor nisso daí. Eu vou pedir, André, aproveitar, o Neto está contando a história dele enquanto empresário, mas olha que bacana, né? Quer dizer, é uma leitura que talvez você, empresário que assista ao programa Prescaba agora, possa ter. Por que fazer parte do CIMESP, né? Quer dizer, o empresário já tem que lutar tanto, né? Luta pelo espaço, pelo produto, luta com o governo no sentido de entender as transformações. Você falou quatro governos praticamente aí e todos eles foram impactantes para as indústrias. Não tenha dúvidas, exatamente. Impacta positiva e negativamente também, não é verdade? Não tem dúvida. Aí de repente chega o CIMESP à sua porta, que isso é uma prática muito interessante que o CIMESP faz, apresentando. E você tinha uma visão do CIMESP. Correto. Olha só. Então, na verdade, voltando lá, eu não enxergava muito valor no CIMESP, né? Mas o Sr. Roberto fez a apresentação, bom, ele nos convenceu a fazermos a nossa associação lá, participar, né? Perfeito. E aí eu comecei a interagir um pouco mais. E nesse convívio, eu percebi o quanto que a gente negligenciava, certo? O quanto fazia falta. E principalmente para as empresas menores, certo? Porque o CIMESP, ele não é simplesmente um sindicato. Ele oferece uma gama de serviços tão grande, é um suporte tão, assim, grande às empresas e principalmente às menores, que na minha opinião, as empresas deveriam procurar o CIMESP. A gente tem angariado cada vez mais associados, tem sido crescente. A Valéria faz um trabalho muito bem feito na sugestão do Eric, anteriormente, também, com o Sr. Euclides, né? Mas o fato foi que comecei a participar e fui convidado até para começar a participar efetivamente lá da administração, né? Então, foi lá atrás, a primeira carga era suplente de conselheiro. Então, a gente começa devagarzinho, né? E assim vai. Quem me convidou para participar efetivamente lá da administração a primeira vez foi o Sr. Euclides, na primeira gestão, o Sr. Euclides e Bart. Eu participei com ele durante os quatro anos, depois veio o Roberto Chama. Roberto Chama. Certo? Também peguei um outro cargo e daí eu era o conselheiro efetivamente, não era mais o suplente, né? Depois, teve a segunda gestão, o Sr. Euclides, onde eu fiquei como vice-diretor jurídico durante os quatro anos. E agora, nessa última oportunidade, o Eric me convidou para ser o segundo vice-presidente. E agora a gente participa mais da reunião diretiva, né? Que essa daí é semanal. E a gente percebe o quanto o CIMESP trabalha em prol das empresas que são associadas e também em prol da sociedade. Da sociedade, né? Sim, a gente vê um trabalho bonito, um trabalho muito bem feito. Não tem fins nenhum lucrativo, nem nada. São sempre ações no sentido... Toda a diretoria voluntária, né? Sim. Claro que o CIMESP tem um corpo ali que trabalha, que são realmente colaboradores, né? Correto. Que tem que ter, né? O pessoal da dinâmica da associação, enfim, né? Mas vocês da diretoria... Toda a diretoria, todos são voluntários e dedicam o seu tempo. E a gente busca ações que, um, o primeiro mote lá, sempre a gente tem que privilegiar os nossos associados. Sim, claro. Então, dá para dividir um pouco qual é a atividade sindical do CIMESP, porque faz sentido, né? A entidade nasceu para isso, faz as negociações com o Sindicato dos Trabalhadores, fazem muito bem. E faz muito bem, né? A gente tem um histórico de muitos anos seguidos de convivência bastante pacífica. A gente respeita muito o Sindicato dos Trabalhadores também. A presidência do Juca, antigamente do José Luiz, do Bahia, todos eles pessoas bastante competentes, que foram, assim, bem escolhidos para a função que desempenham, né? Sabe, rapidamente, André, o Zé Luiz esteve aqui, o Juca vem aqui a cada 15 dias, né? Sim, o Juca, grande Juca. Um abraço para o Juca, né? Um abraço para o Juca. O Zé Luiz esteve aqui, hoje secretário também aqui do nosso município. Sim, secretário municipal. E ele falou do CIMESP, que foi uma grande, o surgimento do CIMESP foi um grande passo de evolução para o país. Ele falou para nós, ele falou, Neto, estabelecer uma relação com o CIMESP, que é o patronal, e ele falou exatamente o que você falou, o CIMESP faz muito além do que somente ser um sindicato patronal. Ele vai muito além. A gente vai falar sobre isso no programa também. Mas ele falou, Neto, a partir do momento que houve essas duas lideranças, tudo se resolveu. Foi um bem-estar local e até mesmo refletindo no estadual. E hoje a gente sabe que o CIMESP acaba sendo um molde aí para o Brasil. Então, se vêem outros sindicatos patronais a piracicar para conhecer toda a estrutura do CIMESP. Mas ele falou, foi uma relação muito boa, que até hoje se mantém. E quem ganha com isso? É trabalhador, empresário e, obviamente, a sociedade. Sim, não tenha dúvida, né? Isso é uma porcentagem, assim, no valor que tem o CIMESP, incrível. A nossa boa relação com o sindicato contrário, que é o sindicato dos metalúrgicos, é um motivo de muitas empresas serem atraídas a virem fazer suas instalações aqui na nossa cidade. Aqui, exatamente. Sim, porque a gente vê, acompanha pelos jornais, você vê tanto problema de greve, negociações frustradas, impasses, tudo mais nas regiões, principalmente no entorno das capitais, né? E aqui a gente tem um relacionamento muito diferenciado, certo? É muito bom mesmo. E eu fico contente de poder participar desse momento que o CIMESP vive, certo? Sem dúvida. Nós estamos ao vivo aqui, o WhatsApp na tela para você participar, quer fazer uma pergunta, um detalhe, quer conhecer mais o CIMESP? Fique à vontade, pode perguntar. André Simeone conosco aqui. Responde para você participando ao vivo, 991-411-1048. Pois não, Maria? E olha, André, falando um pouco dessas ações, né, do seu trabalho, inclusive, lá no CIMESP, queria que você comentasse com a gente, porque foi instalado recentemente, né, um projeto de Business Center. E você foi um dos idealizadores, dos que mais estimularam para que virasse efetivo lá no CIMESP. Contra para a gente no que consiste esse projeto. Pois não, Maria. Bom, é verdade isso, procede. O que acontece? A gente vem acompanhando as transformações na sociedade, certo? Se a gente falasse alguns anos atrás de trabalho remoto, ninguém nem imaginava o que era isso, certo? Uma reunião por teens, então, não existe, né? Então, e a gente viu que com a pandemia houve uma aceleração bastante forte, uma conversão para esses formatos digitais. E outra coisa também que a gente notou, muitos profissionais que antes eram profissionais da empresa, passaram a ser profissionais terceirizados, prestadores de serviço, consultores, inspetores, auditores, certo? E uma sorte grande de profissionais liberais que prestam serviço para as empresas. E o que acontece com isso? Quem mora normalmente em condomínios, seja condomínio horizontal ou condomínio residencial, tem grandes dificuldades de abrir uma empresa usando o seu endereço. O endereço, correto. Normalmente a convenção do condomínio não permite, justamente porque não quer entrar de saída de visitantes, entrega, esse tipo de coisa. Atento a esse tipo de problema, a gente buscou uma solução no CIMESP, que é o nosso business center, ou escritório virtual, dependendo do jeito que a gente queira falar. A ideia é oferecer aos associados e a quem não é associado também. Isso é aberto a quem precisar. E a gente tem três modalidades lá de serviços. E o que a gente conta? Além de um endereço fiscal, que a pessoa, o profissional, pode ter um endereço fiscal no semestre. Um endereço físico ali no semestre. Sim, um endereço físico para receber uma correspondência, para receber uma notificação, para todo esse tipo de coisa. E ele também conta com pessoas que estão lá o tempo todo para receber, para fazer um atendimento, para direcionar alguma coisa urgente para essas pessoas. E fora isso, existe a estrutura física, sabe, Neto? Correto. Você tem lá salas, você tem um ofteatro grande, um lugar para receber as pessoas. A gente tem salas de treinamento, a gente tem salas para atendimento específico, né? Olha lá, lá o nosso ofteatro. Aliás, eu quero parabenizar, eu estive por duas vezes, tive uma reunião agora, semana passada, dois dias eu fui. Pois não? Os dois dias com eventos, não somente no semestre, mas eventos da nossa sociedade. Tinha um evento lá, reunindo professores da Exalc com a sociedade, falando sobre o clima e a questão do meio ambiente da cidade de Piracicaba. Estava acontecendo no ofteatro. Você vê como é prestador, realmente, semestre é um prestador para a cidade, para a sociedade. A gente, vivendo o semestre, a gente começa a ser integrado aos movimentos e você começa a ver, gente, tem ocupação toda semana. Toda semana tem dois, três eventos acontecendo, sabe? E muitos eventos, inclusive, eu diria até a maioria, são abertos à população. Certo, só exige inscrição prévia para a gente mudar o número de pessoas, essas coisas, né? Mas, normalmente, os serviços são abertos a todos. A gente tem a nossa sala, essa sala que está aparecendo no momento, é a sala da nossa reunião de diretoria, mas elas são disponíveis aos associados. Se a empresa, por exemplo... Mais introspectiva, uma reunião mais introspectiva com a diretoria, pode ser feita. Tem sala grande, sala pequena, você tem lá serviço de internet, você tem o seu business center, você tem recebimento de correspondência, endereço fiscal. É uma sala de aula, como se fosse uma saída de aula, realmente. Sim, as salas de aulas, além de elas estarem disponíveis aos usuários, nós temos muitos cursos no semestre, certo? Então, está saindo agora a nossa grade de cursos para 2024, muitos cursos são gratuitos, a maior parte dos cursos pagos, se vocês fizerem a comparação, por exemplo, com o preço de mercado desses cursos, eles são bastante suficiados. Suficiados, certo? O semestre, ele não tem o objetivo de fazer margem com isso. O objetivo é justamente treinar e qualificar o trabalhador de Crescaba. Isso é muito importante. Crescaba e a nossa região. E da nossa região, porque daí o semestre fica antenado na demanda necessária para suprir essa demanda, correto? Sim, é isso. Essa é a principal ideia. A gente fica, ao longo do ano, identificando todos os cursos, as necessidades que as pessoas estão pedindo. Quais são? Porque tem alterações tributárias, por exemplo, estamos vivendo nesse momento uma aprovação da reforma tributária. As pessoas vão precisar saber disso, certo, Neto? Tem que conhecer em detalhes e a gente vai viver isso. Então, sempre assim, você vai se atentando ao que está acontecendo e montando a grade de cursos, montando a grade de treinamento, né? E isso fica disponibilizado daí ao longo do ano para os nossos usuários e para outros que não são os nossos associados, mas que queiram fazer esses cursos, esses treinamentos. Muito bom, muito bom. Isso aí, você vai transformando a sociedade, né? É o objetivo. É o objetivo, né? Você tem um espaço maravilhoso, tem o know-how de profissionais que vêm, justamente pelo nome, semestre, vêm a Piracicaba, administrar cursos, né? Quando acontece também a grande parceria que vocês fazem também, né? Com instituições da cidade. Com certeza. Nós temos muitas parcerias, Senai, com o IKEA, que o IKEA tem cursos fantásticos, né? Na parte de qualidade automotiva. São cursos de difícil acesso para quem está em Piracicaba. Normalmente, você vai se dirigir para São Paulo, Rio, essas capitais. E a gente tem aqui, certo? Vários cursos aqui, locais. Então, ajuda bastante para os nossos associados. Perfeito. Estamos ao vivo, você participa conosco, 991-411-1048. Se você quiser ligar também, 2534-1234. Mas o nosso WhatsApp está na tela para você participar conosco. Pois não, Maria. Falando ainda dessa questão da estrutura, né, André? A gente viu algumas imagens aí dentro desse programa, né? Business Center. Mas, queria saber, de repente, eventualmente, o empresário, né, que é associado ou não, daí você nos fala aqui, precisa, vai ter uma capacitação, ele precisa de um espaço maior. Eventualmente, os espaços também estão disponíveis, André? Sim, Maria. Todos os espaços estão disponíveis para associados, para não associados, certo? Eles são locados. A gente só faz o agendamento para não ter conflito. Às vezes, a gente tem simultâneos. São dois andares, né? São salas distintas, a gente consegue fazer eventos simultâneos. A gente tem a nossa sala, inclusive, com transmissão. Então, quem quer fazer um evento, por exemplo, que precisa de transmissão online ou uma reunião aberta... Para mais pessoas. Para mais pessoas, você consegue fazer a transmissão instantânea, né? Ótimo. Então, é bastante interessante. E, pegando o gancho da sua pergunta, Maria, o semestre está fazendo uma reforma lá. Nós estamos aproveitando esse período agora que está em recesso, né? Esse finalzinho de ano, comecinho de janeiro. E estamos fazendo uma alteração de toda a nossa parte administrativa no andar de baixo lá, certo? Justamente para se adequar ainda melhor ao Business Center. Perfeito. Eu quero aproveitar... Tem participação? Tem. Vamos para a participação. A população aqui tem espaço aí. Pois não, Maria? Diga. Ó, deixa eu agradecer a audiência do Antônio Carlos. Ele está passando por aqui, dizendo... Boa noite, Neto e equipe. Eu estou gostando de ver o CIMESP no seu programa. Não conhecia várias atividades. Estou achando muito interessante e importante para a nossa cidade a atuação deles. Parabéns a todos os envolvidos. Abraço, Antônio Carlos. Obrigado. Aí também a gente vê, né, André, a importância de uma participação como essa sua, por exemplo, e a do CIMESP que a gente vem tendo, né? Porque muitas vezes a população em geral, às vezes nem tem conhecimento, né, do trabalho que vocês fazem. Pois é, Maria, eu era o exemplo disso. É verdade, é verdade. Eu não conhecia. É. E eu acho muito legal isso, porque daí tem empresário, tem a população assistindo, tem empresário assistindo também, que de repente não faz parte, né? Fazer parte é ter toda essa possibilidade que o André está nos apresentando hoje aqui para a sua empresa. E eu acho muito legal que você, você já colocou logo de início, que assim, são as grandes empresas que hoje fazem parte, estão no CIMESP, você pensar aí, né, na logística dimensionada aí na nossa querida Piracicaba, você tem os polos industriais. A atuação no CIMESP é diretamente ligada a esses polos, não só de Piracicaba, mas da nossa região. Mas a pequena empresa que gera emprego, que gera emprego, 8, 10 funcionários, né, ligado com a sua família, também faz parte do CIMESP, né? Não tenha dúvida. Sabe o que é, Neto? Na verdade, a gente tem aquela sensação, ah, são as empresas grandes. Não. Os problemas das empresas são iguais. Iguais. Só muda a escala. Tem empresa grande, tem problema grande, é menor, tem problema menor, mas eles todos têm problema. Vivenciam o mesmo problema. E a vantagem, quando você está dentro do CIMESP, principalmente para quem participa mais, a gente percebe, é muito bom porque você sempre vai conversar com alguém que já passou por aquilo ou está passando por uma situação, certo? É um hurral, conhecimento. Lições aprendidas. Ninguém precisa aprender de novo o que alguém já consegue ensinar, já passou por aquilo, né? Então, bastante interessante, sabe? Essa troca. A gente compartilha muitas informações, muitas dificuldades, certo? A gente vive num país com muitas normas, muita legislação, tem mais emissão de legislação do que a gente consegue absorver. E muda, muda de cidade, muda de estado, muda do país, é incrível isso, né? Sem falar as atualizações tecnológicas, muda o sistema de nota, muda o sistema de emissão, muda o sistema de certificado digital e a gente vai... tem que se adequar, porque senão você não trabalha, né? Então, o que a gente faz? Cada uma das reclamações, cada um dos pedidos de ajuda viram o quê? Como atendemos todos, vamos fazer o problema de um, ser solução para todos, né? Essa é a ideia. Perfeito, é muito bom. E falando no CIMESP também, quanto entidade, acho que isso é bacana, porque eles estão falando da participação de você, empresário, e mostrando para a sociedade, porque o CIMESP tem ações sociais. Isso também vale a pena destacar, sempre quando eu posso, eu tenho a presença, alguém do CIMESP, eu quero falar sobre isso. Porque a associação, a associação agora está entendendo um pouco mais, não é somente, é também, mas não é somente, a questão de se representar os empresários, mas é também dar todo o know-how, todo o apoio para esses empresários. O empresário, ele vive muito aquele mundo, e tem que ser, né? Você está ligado naquilo que você faz. Quem que vai pensar fora dali? Como, por exemplo, a questão burocrática. O CIMESP vai além. Além de tudo isso, o CIMESP pensa também qual a sociedade do qual está inserido o empresário, né? Porque você é empresário, você está aqui, você mora aqui, você falou, eu sou piracicabano, e aqui que você gera emprego, aqui que você cria os seus filhos, e claro que uma entidade como o CIMESP não poderia ficar aquém da nossa sociedade, e sim junto e representando a nossa sociedade. Por isso atividades sociais, né? Como a parceria com o Exército das Formiguinhas, que é maravilhoso, cursos sendo oferecidos sem nenhum custo para a sociedade, para comunidades. É gratificante e é importantíssimo isso, né? Uma prefeitura não conseguiria, não é questão de competência ou não, sabe disso? O governo não consegue mais lidar, não tem, não tem fôlego. Exatamente. O âmbito é municipal, estadual e federal. Se não são as entidades, isso é complicado, né? Acho que seria oportuno de eu comentar o trabalho da Débora, do Exército das Formiguinhas, é louvável. A gente apoia bastante, sejam as empresas, seja o próprio CIMESP, acontece muito esse tipo de coisa. Em parceria com ela e junto também com o Sindicato dos Metalúrgicos, nós tivemos ao longo agora de 2023, o nosso programa da Indústria do Amanhã. Do Amanhã. Acho que já deve ter sido comentado anteriormente, em outras oportunidades, mas assim, a gente gosta muito de falar. Sim. Preparando profissionais para o futuro e tirando as crianças, vamos falar assim, os jovens que estão nas comunidades, criando uma profissão. Claro. Ensinando que trabalhe, um trabalho gratuito, que inclui desde o estudo efetivamente, o transporte, alimentação, uma ajuda, tipo uma cesta básica para a família, porque a gente compreende, é difícil, de repente, aquela criança ia ajudar de alguma forma na receita da família. No sustento, na receita da família, né? Que a realidade é essa, né? É, exatamente. Se você vai tirá-lo seis, oito horas por dia, vai fazer falta. Encaminhá-lo, vai sentir falta, pensar em tudo, né? Ajuda de um jeito, certo? Então, a Débora nos ajudou, selecionando onde eram as regiões que mais tinham necessidade e foi muito gratificante. E eu creio que agora, para o ano de 24, nós vamos repetir isso daí, até talvez incrementar. Porque é a nossa contribuição. É, não, é perfeito. Que é necessário, que o governo não consegue. Nossa, o governo tem a sua responsabilidade, mas, assim, além da responsabilidade do governo, a gente tem que fazer. E se tem possibilidade, eu acho que é mais justo fazer mesmo, né? É claro que sim, claro que está de parabéns. Eu sempre destaco aqui, porque é uma maneira até de convencimento de outras entidades. De repente, você tem uma entidade educacional que fala assim, puxa, eu também posso fazer minha parte, vou estar parceiro do Cinespe. Eu quero estar parceiro, porque é uma questão de uma carreira contínua, né? Se você pensar nisso, jovem, que estava ocioso, você dando toda a possibilidade, apoio da família, que a gente fala, ah, vou dar um curso. Como é que ele chega até a escola sem o transporte? Sim, não tem jeito, né? Isso é o trabalho social. Não é de se oferecer o quarto, tem curso lá. Como é que ele chega? Ele não vai conseguir atravessar a cidade, porque sempre nas periferias, a gente sabe disso, não vai chegar. Então, se mexe, não, tem que dar o transporte. Na verdade, Neto, a gente não comenta, mas assim, vai muito além. Vai dar necessidade de uniforme, de material escolar, sabe? Se você não faz a solução completa, não funciona. Não transforma. Você não faz a transformação, que é o objetivo. É um lugar que a gente, talvez não imagine, até quem está em casa, mas assim, são detalhes que se não acontecer, não vai transformar. E a gente pode dizer que isso é um aprendizado. Nós também estamos aprendendo. E assim, com certeza, o próximo ano, a gente vai ter uma atividade melhor, certo? Porque as lições aprendidas serão utilizadas, né? Claro, claro. E é o mesmo espírito que eu comentei há pouco, né? A gente vai lá aprender no CIMESP, porque eu aprendo com quem já viu, ensino quem não viu ainda. E assim, é a nossa engrenagem funcionando. É perfeito. Vou pensar, tem o teu telefone, o contato do CIMESP? Põe para nós aqui embaixo, aproveitando com a participação aqui, do André, 3417-8600. Você tem uma empresa, uma pequena empresa, estou começando agora, é uma empresa familiar, eu nunca olhei para isso, estou na segunda geração, mas nunca pensei, né? De repente, fazer parte do CIMESP, nesse sentido que foi apresentado para você. Você tem muito para contribuir e muito para aprender também. Eu acho que essa relação aspiral, né? Que você também se doa, você contribui e você também recebe, é isso que faz a diferença. O Pirescaba tem despontado por conta das entidades que aqui desenvolvem os projetos. Então, faça parte do CIMESP, 3417-8600. A equipe está lá para te atender, vai te explicar certinho como é que vai fazer parte. Ou se você preferir pelo WhatsApp, 999-62-8362. Pode entrar em contato com o CIMESP. Tem participação, Maria, é isso? Tem uma pergunta aqui também interessante, do Ricardo, ele dá boa noite, estou assistindo o programa, vi o André do CIMESP falando sobre os espaços disponíveis. Teria também para pequenas confraternizações? Só que interessante. Tá certo. A área, para confraternização especificamente, ela não é bem objetivo. Mas a gente tem sim uma área lá que permite esse tipo de atividade. Elas normalmente, Maria, estão associadas ao evento. Você tem, por exemplo, um evento, você tem uma apresentação, você tem lá um simpósio ou qualquer coisa, e daí, logo depois você tem uma outra área, onde você tem um coffee break, você tem uma pequena recepção. Então, esse seria o objetivo. Perfeito. Posso voltar um pouquinho, Neto? A pequena empresa, vamos falar, uma empresa metalúrgica, 5, 10, 15 funcionários. Insisto, faça uma consulta ao CIMESP. Vai lá e veja, vai ver quanto é barato. É mais barato do que a pessoa imagina, às vezes, que ela tem uma assistência jurídica. Isso. Vamos falar dos profissionais que estão ligados ao CIMESP, que estão lá, estão o tempo todo. Eu estive lá conversando, aliás, o Eric esteve aqui, ele estava conversando, e aí até fora do ar, o Eric falou assim, Neto, a gente tem uma equipe ali o tempo todo, então, 11 horas da manhã, se você entrar em contato, a equipe está lá para te atender, para tirar uma dúvida. Onde você vai achar o profissional, às 11 horas da manhã, debate pronto. E é nesse sentido que você está falando, né? É nesse sentido. Tem uma dúvida trabalhista, tem uma dúvida, pode isso, não pode aquilo. Tem gente lá para atender todos os dias. Essas consultas estão dentro da nossa, vamos falar, da nossa associação. A gente tem assessoria jurídica. Se, de repente, a empresa precisa se defender ou precisa mover um processo, está dentro da mensalidade esse tipo de coisa. Que legal. O benefício, né? Então, tem muitos benefícios. Por exemplo, a gente tem que fazer toda a parte de setésimo. Correto. A cada três anos, a gente faz a renovação. Que é específica, complicada, quase individual. Precisa de uma pessoa que conheça o que está fazendo. Não é uma aventura, sabe? Porque é o que você informa na setésimo. Um passo errado. Um passo errado. Você comprometeu. Você faz errado, certo? Tem lá gente disponível para nos ajudar o tempo todo. Sabe fazer. Nos assessora. Então, são todas coisas que quando você começa a ver. Puxa, quanto custaria uma assessoria para isso? Quanto custaria uma assessoria de um advogado? Quanto custaria uma sala de treinamento? Quanto custaria... Você vai vendo, coloca na ponta do lápis, cara. Você fala assim, é impressionante. Não vou, mas continuar com a empresa. O pacote é interessante. Vai lá, que te ajuda, sabe? Te ajuda muito. Muito bom. André, falando nessa presença, né? O que é o semestre, vem para o Estado de São Paulo. Acho que é legal a gente falar que a gente está falando essa ponta que é você, empresário. Que quer ter esse apoio. Então, vale a pena se associar por uma prestação pequena, uma taxa. Uma contribuição sua, muito pequena, vai valer muito a pena pelo know-how de serviços que é oferecido para você. No outro ponto, quando a gente se junta, a gente ganha força. Sim. Vamos falar a representatividade que tem o semestre junto ao Estado de São Paulo, junto ao governo federal. Eu digo isso, que eu gosto de destacar, que quando veio o ministro do trabalho... Luiz, né? Luiz Maní. Ele foi ao semestre. Foi ao semestre. Foi ao semestre. Isso é um peso, né? Independente do partido político. Quando veio o representante estadual também, que veio agora há pouco tempo, foi uma reunião que teve junto com os representantes do Estado, foi também no semestre. Sim. E é nesse momento que você fala, ministro, nós temos essa demanda. Não tem a dúvida. É isso que acontece. Porque é interessante o pequeno, o médio, o grande empresário em saber que é isso que acontece nesse momento, né? Então, na verdade, a gente fica imaginando assim, ah, o semestre tem uma atuação política, né? Dá a impressão que não é uma atuação política. Ela busca na política a resolução dos nossos problemas, dos problemas das empresas. Certo? Recentemente, o nosso presidente teve uma reunião com o vice-presidente, com o Geraldo Alckmin, certo? Onde teve a oportunidade de levar a ele as nossas demandas. O governo do Estado está muito aberto, nós temos os deputados daqui da nossa região, o Alex de Madureira, nós temos o Hélio Zanata, temos a professora Bebel, são todos, têm portas abertas para nos atender, levar as nossas demandas. Então, o que é interessante? Você tem problemas? Tá, o problema é só, se é um problema comum, outras empresas possuem, certo? Problema comum, a gente vai resolver de forma comum. A união faz a força, como você comentou agora, né Neto? Então, essa que é a ideia. A gente consolida as demandas, nós levamos. Antes, ano passado, nós passamos pela reeleição, das eleições majoritárias, né? Onde entrou o candidato, na época o Tarcísio era candidato, hoje é o nosso governador. Ele recebeu do CIMESP pautas. As pautas. Pautas do que era importante, certo? Do CIMESP, posso também nomear a CIP e diversos outros parceiros que estão sempre com a gente, né? O NIMED, o Niodunto e tudo mais. Mas assim, as pautas foram colocadas de forma a atender as demandas regionais. E até mais, não só demanda especificamente do setor metalúrgico, né? Foram extrapoladas demandas da região, demandas sociais, demandas logísticas. Perfeito, perfeito. Então, for levado a isso. A oportunidade, né? Sim. E a gente tem muito acesso a todas as esferas do poder hoje, seja municipal, estadual e até a nível de governo federal. Muito bom. Isso é muito bom saber, muito bom que a população saiba disso também. Nós estamos chegando no finalzinho da sua participação, só que antes tem uma participação pelo WhatsApp. É isso, Maria. A pergunta é, nessa sua fala, André, você já meio que respondeu o Júlio, mas se você quiser pontuar, ele está assistindo, gostaria de saber da atuação do CIMESP na região metropolitana de Piracicaba. Eles também abrangem? Muito bom. Então, a área da atuação do CIMESP, vamos falar assim, como área de abrangência, CIMESP é o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Fundição, Piracicaba, Saltinho, Rio das Pedras. Rio das Pedras. Então, como atuação sindical, nós representamos a base territorial do CIMESP. Do CIMESP. Agora, quando a gente fala das demandas, as outras demandas, as demandas de municípios, sim, aí é aberto, porque as demandas dos municípios vizinhos nossos são muito parecidas com as nossas, e quando a gente busca, a gente busca atender a região toda. Perfeito. O CIMESP ganhou um prêmio também muito importante agora, 15 dias atrás, mais ou menos, na cidade de Ribeirão Preto. Foi em Ribeirão. Ribeirão, né? Sim, da Visão Agro, né? Da Visão Agro. Nós tivemos a oportunidade de estar lá. E o CIMESP foi, realmente, com decorado, a gente presenciou, ganhou um prêmio, o prêmio Visão Agro, como entidade, né? Foi muito interessante. Aliás, várias outras empresas de Piracicaba também foram contempladas. Contempladas, né? Nós temos aqui em Piracicaba, realmente, muitas empresas metalúrgicas que contribuem muito para o desenvolvimento da nossa região. Não só em Piracicaba, mas, se eu falar, o estado inteiro, muita exportação. Então, o mercado é forte mesmo na nossa região, né? Que legal. Fica feliz da vida. Não podemos terminar sem eu fazer uma pergunta para você, brevemente. Pois não. Reforma tributária, passamos hoje a matéria da reforma tributária, pouco antes de você chegar. Quero saber a sua opinião, né? Você, como empresário, empresário que gera empregos, que a gente sabe que o tributo nesse país ainda é muito forte em cima do empresário, né? Nossa, você... Então, fala um pouquinho dessa... Não faz ideia, né? Tem, às vezes, se alguém aqui já ouviu falar sobre substituição tributária, você sabe que a gente fala, é quase que um manicômio tributário. Cada lugar é de um jeito, cada estado é de um jeito, é muito complicado. Meu ponto de vista, essa não é a melhor reforma possível, mas é a reforma que passou, certo? Eu fico contente que a gente tenha tido essa aprovação na semana passada, certo? Como empresário, eu enxergo que a gente vai passar um período longo, porque a transição é relativamente longa, né? A transição é rápida, né? Vai ser uma transição difícil, porque a gente vai criar mais impostos ainda em cima do que já tem. Mas, se a gente chegar lá sete, oito anos à frente, quando termina o período de transição, é muito melhor. A gente está falando um monte de impostos, vamos virar dois aí, com poucas exceções e tudo mais. Eu fico contente que tenha sido aprovado e eu acho que realmente é um ganho. O Brasil teve até, acho que hoje foi elevação de nota de agências de classificação de risco só pela aprovação da reforma. Você vê como dá certo? Você vê como que as coisas são. E você sabe que isso que o André falou é realmente que dá visibilidade para o país. Quer dizer, multinacionais começam a olhar o país com uma possibilidade muito grande de montar aqui e gerar muito mais emprego, né? Cada multinacional que é montado aqui, são centenas de outras empresas locais que são construídas, né? Não é isso? Com certeza. Muito bom. Tré, muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço, Neto. Foi um prazer estar com vocês aqui. Prazer, Maria. E boa noite a todos que estão acompanhando lá de casa, né? Isso. E tem outras vezes. Vamos conversar. 2024, ano esperançoso. Muita coisa boa, né? Com certeza. O ano que vem promete. Ah, sim. Boas festas. Feliz Natal. Transmitir aí a todo o povo, então, toda a população do Piracicaba que está assistindo aqui, meus desejos de boas festas, um feliz ano novo, que a gente tem um ano de 2024 muito melhor, né? Amém, isso aí. Amém. E um feliz Natal a todos. Muito obrigado, gente. Obrigado, viu? Valeu. Prazer. CIMESP no programa Piracicaba agora.